Chegou a hora de conferir os fatos da semana. Chegou a hora de conferir os fatos da semana. Chegou a hora de conferir os fatos da semana. Chegou a hora de conferir os fatos da semana. Agora o texto deve seguir para apreciação de uma comissão especial e depois vai passar por duas votações em plenário. Para ser aprovado, terá de receber o voto favorável de pelo menos 308 dos 513 deputados em cada um dos turnos. Caso seja aprovado, deve ser encaminhado para o Senado, onde lá seguirá os mesmos procedimentos. Ele já está com a gente para conversar a respeito desse tema que é extremamente polêmico. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, Regiane. Eu estou sempre ótimo. Que bom, que bom. Obrigada por ter participado da nossa festa dos três anos. Foi uma satisfação, foi linda a festa. Foi legal demais, né? Lógico, merecido. O telespectador precisa dessas comemorações, principalmente no momento que nós estamos vivendo, um momento tão delicado, complicado, complexo, enfim, de difícil de solução. Compreensão, solução. Sobretudo, compreensão, porque as pessoas não estão conseguindo entender o que acontece no país. É muita coisa para acompanhar mesmo, a gente fica meio perdido. Por isso que a gente organiza sempre temas específicos para tratar ao longo das semanas aqui no Revista, né? E você, claro, sempre ajudando a gente. Como é o caso do assunto de hoje. Um assunto extremamente polêmico e que, como a gente acabou tendo contato e acesso com as informações, o Brasil está indo contra uma tendência mundial, reduzindo a maioridade penal, não é isso, doutor Eduardo? Depois de 22 anos dessa PEC na Constituição e Justiça, na Comissão, foram 22 anos paradas. Resolveram, ou seja, com a presidência do Eduardo Cunha, resolveram, na verdade, submeter a votação. E chegaram a essa aprovação. Essa é a primeira fase, é o primeiro passo que se dá para poder diminuir a maioridade penal, de 18 para 16 anos. Primeiro passou só pelo CCJ, né? Pela Comissão de Constituição e Justiça. Só, só o CCJ por enquanto. Depois, agora vai ter uma comissão especial e depois tem que passar por duas votações, tanto na Câmara como no Senado. No Senado também, tá. Agora, você pontuou uma coisa muito séria, ou seja, o Brasil está na contramão da tendência mundial. E por que isso? Porque, na verdade, se você fizer hoje uma pesquisa, e foi feita uma pesquisa recente, 83% da população quer a redução da maioridade penal, de 18 para 16. É uma esmagadora maioria, a gente pode considerar. Aí você fala assim, esse é o anseio e a vontade da sociedade. Só que, o que acontece? Você tem que explicar qual é o desdobramento disso. O que a sociedade, na verdade, não foi orientada. A sociedade não teve acesso. Só para você ter uma ideia, essa aprovação que aconteceu no CCJ, ela ocorreu não com bases em estudos científicos, porque você não tem um único estudo científico dizendo que tem que reduzir a maioridade penal. Esse é um problema, porque, na verdade, hoje, para você tomar uma decisão, é o que eu sempre falo, para tomar uma decisão, e a lei, quando ela é feita, ou seja, nesse processo de amadurecimento e elaboração da lei, ela tem que seguir alguns ritos, ela tem que seguir alguns princípios, sobretudo. Então, se você... a lei tem que ser moral, ela tem que ser legítima, ela tem que ser oportuna, ela tem que ser eficaz. Então, esses são os princípios. É um pouco técnico, mas é necessário. Ou seja, ninguém explicou isso para a sociedade. Então, se você for analisar uma lei como essa, até dentro da falta de estudo científico, ela, na verdade, é uma lei imoral, e vou explicar por quê. É uma lei, é uma lei que, na verdade, ela é oportunista, ela é inoportuna, mas ela é oportunista, por quê? Porque, na verdade, visa atingir os 83% dos eleitores. A aprovação da população. Então, esse é um problema. Se você for levar um pouco mais, ela não é legítima, ela é ilegítima. Por quê? Porque, por que, na verdade, essa questão de ser legítima ou ilegítima? Essa lei, ela tem que produzir um efeito, uma eficácia, a ponto de reverter a situação. Essa redução, ela não vai reverter a situação. Ela vai manter exatamente nos padrões, ou vai aumentar, por uma única razão. Porque as pesquisas, e eu gosto muito de pesquisas, porque as pesquisas são a base de tudo. As pesquisas demonstram que são casos pontuais, que a mídia acaba, ah, um menor matou fulano, ou seja, matou lá um empresário, ou seja, aquele fato ocorrido pontualmente, de forma, acaba criando um clamor social, que aí as pessoas, obviamente, acabam se enveredando para a aprovação dessa lei. Só para você ter uma ideia, e a CCJ, ela aprovou, ela aprovou essa PEC, não com base no Instituto Científico, mas com três passagens bíblicas. O que é muito complicado. Entendeu? Por quê? Porque, na verdade, primeiro que a Bíblia, ela serve para você consultar, ou seja, o seu dia a dia, principalmente para as pessoas que são católicas, evangélicas, seja lá qual for a religião. Então, isso foi muito criticado, e tem sido criticado pelos estudiosos. Porque você criar uma lei, baseada em três passagens bíblicas... Você tem essas passagens aí para comentar? Na verdade, são três momentos do rei Salomão, do Davi e do profeta Ezequiel. São três passagens. Eu não tenho exatamente, pontualmente, do que se trata, porque eu não sou estudioso da Bíblia. Não sou. Mas essa tem sido uma crítica bastante fundada, sobretudo. Porque quando você faz uma lei, você tem que estar amparado nos estudos científicos. Então, todos criticam essa questão. Isso é no mínimo inédito, né? A gente ouviu uma argumentação como essa para aprovação de uma lei. E mais ainda, hoje, você reduz a menoridade, a maioridade penal, você reduz. Só que, se você for pensar, for fazer uma comparação, eu gosto de comparar, em cinco anos de guerra civil, por exemplo, na Síria, mataram 200 mil pessoas. O Brasil matou 280 mil nos mesmos cinco anos. E se você pegar dentro de uma porcentagem, é muito baixa os crimes praticados de homicídio por menor de idade, menor de 18 anos. A grande maioria, ou seja, esmagadora, foi praticada por... E, de uma certa forma, pelo governo. Porque se o governo não dá suporte, não dá educação, é o que eu sempre falo. Você quer reverter a criminalidade no país? Comece a investir em educação. São Paulo, por exemplo, 1.568 favelas. Ou seja, isso é uma lei para pobre e para negro. Entendeu? Ou seja, não é uma lei, essa redução da maioridade. Não é uma lei que possa ter uma isonomia, uma igualdade para todo mundo. Tem que ver exatamente onde foi feita essa pesquisa também, né, doutora Eduardo? E se você... As pessoas, às vezes, tem algumas pessoas que estão criticando, as pessoas estão criticando, por exemplo, a questão que está indo na contramão. O Japão, ela tinha uma menoridade mais, 14 anos. Hoje aumentou para 21. E é um país o que é desenvolvido. Então, essa é a questão, esse é o grande problema que está acontecendo com relação a essa PEC aprovada. A gente também tem uma entrevista que eu quero chamar agora. O presidente da Comissão de Direito Penal da OAB de São Paulo vai dizer para a gente como a lei vê a questão da redução da maioridade penal e quais são as suas implicações jurídicas. Quem explica é o doutor Alamiro Salvador. Dá uma olhada. Olha, a maioridade penal no Brasil, atualmente, ela é definida por um marco de 18 anos como a idade do sujeito. Então, pode-se dizer que uma pessoa de 18 anos completo, ela passa a ser responsável criminalmente pelo eventual cometimento de um delito. O sujeito menor de 18 anos, especificamente aquele que está entre 12 e 18 anos ainda não completos, fica sob a tutela do Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz algumas consequências para a prática de atos infracionais, são as chamadas medidas socioeducativas, mas que são diferentes das penas impostas aos adultos. Qual que vai ser a consequência prática e as implicações jurídicas disso? É que uma vez reduzida a maioridade penal, aquele sujeito não mais de 18 anos completos, mas também aquele de 16 anos completos, passa a se submeter ao sistema criminal e às sanções penais, principalmente a mais conhecida delas, que é a pena privativa de liberdade. Esse é um debate muito polêmico, porque no fundo o que se está a decidir é se o jovem entre 16 e 18 deve se submeter ao Estatuto da Criança e do Adolescente e às medidas socioeducativas, ou se esse sujeito deve se submeter às penas, assim como faz um adulto maior de 18 no atual cenário brasileiro. Tá certo, essas são as implicações legais, né? O que vai acontecer se essa lei de fato for aprovada e começar a valer aqui no Brasil? Eu vou querer saber do doutor Eduardo logo mais o que vai acontecer, como é que o nosso sistema carcerário vai absorver todos esses jovens, né? Caso essa lei realmente comece a valer. Se a gente já tem um déficit enorme no número de vagas no sistema prisional, como é que vai ficar a partir de então? E daqui a pouquinho também um sociólogo vai falar por que será que esses 83% dos brasileiros estão a favor dessa lei, né? Por que a gente está querendo aí, por que a maioria pelo menos está querendo que essa lei seja aprovada, tá bom? Vamos continuar conversando? A gente viu agora com o presidente da Comissão de Direito Penal da OAB, o Alamiro Salvador, ele falou exatamente o que vai acontecer caso essa lei seja aprovada. Quer dizer, tudo o que recai sobre os maiores de 18 anos passa também a valer a partir de 16 anos. Mas aí fica aquela pergunta. O nosso sistema carcerário, que já é falido, a gente já sabe, não é de hoje. A gente tem aí um déficit de milhares e milhares de vagas, não só aqui no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. A gente viu a situação dos presídios do Maranhão, por exemplo, tem fugas constantes e tudo mais. Como será que vai ficar a situação caso também tenha que absorver esses milhares de, que por enquanto, menores infratores? Regênio, o que eu vejo assim, primeiro que eu não acho que vai haver um impacto tão grande que eu estou dizendo que os casos são muito inferiores do que a gente imagina. Mas isso se for aprovado, só crime de hundo, né? Não, não. Eu digo, não vai ter esse impacto no sistema, porque o sistema, como você bem disse, o sistema já é falido, ou seja, já existe um déficit de duzentos e poucas mil vagas. O que será que eles teriam que fazer? Para transformar a Fundação Casa e presídios, é isso? Então, o Brasil é o quarto país com a maior população carcerária. Só perde para os Estados Unidos, para a China, isso dentro dessa ordem. Estados Unidos, China, China e Rússia. Rússia e depois vem o Brasil. Aliás, nesse ponto também, a gente também está indo na contramão mundial, que está conseguindo reduzir a sua população carcerária, a gente está aumentando. Exatamente, porque todos os países, esses quatro que eu citei, todos eles reduziram a população carcerária. O que eu acho, o que eu penso, na verdade, você tem uma lei, que ela foi votada, e que ela tem sido, de uma certa forma, aplicada, não de forma ampla, mas de forma restrita, que é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse estatuto, essa lei, que ela pune a partir dos 12 anos, e essa punição, na verdade, é para reeducar o adolescente, a criança e o adolescente, essa é uma lei que deveria ser adequada, que deveria ser ajustada para os dias atuais, com base, obviamente, em estudos científicos, e criar ferramentas, ou seja, ferramentas de controle, ferramentas para reeducar, porque o sistema carcerário hoje, que o objetivo é resocializar, é muito importante colocar que a pena, ela tem dois objetivos. Primeiro, é punir o fato ilícito, e segundo, é voltar para a sociedade. O problema é que, na verdade, ela não atinge nenhum dos dois objetivos. Ela pune de forma relativa, e não reeduca. Então, o que eu penso, aí eu discordo um pouquinho do meu colega, até porque é da UAB, eu também sou conselheiro da UAB, não vai haver esse impacto em relação ao sistema carcerário, mesmo porque você não pode colocar, e nem deve se colocar, dentro do mesmo sistema. Você vai ter que ter um sistema à parte. Nós já temos um problema de déficit, ou seja, nós temos um problema da casa, aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, que é a Fundação Casa, que não funciona. Vira e mexe, você tem rebeliões. As pessoas não conseguem reeducar aqueles garotos, ou seja, não conseguem reinserí-los, porque o que acontece, o que eu acho que é muito sério, nós temos dois trabalhos, duas ferramentas importantes, que elas foram praticamente, elas foram excluídas do processo. Com o exame criminológico, que fazia anteriormente, para a pessoa ir para a rua, ela fazia o exame criminológico, acabaram com o exame criminológico. Esse exame, qual é a tendência que a pessoa tem de reincindir no crime? Se ela vai ser reincidente, se ela vai voltar para o crime, se não vai voltar. Então, esse é um exame que, na verdade, foi extinto dentro do processo do sistema carcerário, e que ajudava muito, porque media o grau, se você arrependeu do que você fez, hoje a restauração que ocorre dentro do sistema carcerário, graças à religião, porque eles se apegam à religião lá dentro, e estou falando de religião de uma forma geral. Normalmente, os evangélicos, por exemplo, têm uma participação muito mais efetiva, do que os católicos, se você quer saber. Eu sou católico, mas eu estou dizendo, os evangélicos têm uma atuação muito mais efetiva. Eles acabam se convertendo. Então, isso acaba ajudando. Agora, o que ocorre? Você vai ter que criar um sistema à parte, se você reduzir, porque você não pode colocar um garoto de... Um adolescente de 16 anos, porque aí vai virar... Já é uma escola do crime. Aí você vai sair perfeito. Eu vou falar para você, até para fechar esse ponto, nenhum preso, e vou ressaltar isso e vou sublinhar, nenhum preso sai do sistema carcerário melhor do que entrou. Ressocializado. Nenhum preso sai do sistema carcerário melhor do que entrou. Todos saem pior. Assim como os meninos que saem da Fundação Casa, eu não tenho esse dado aqui, mas deve ser enorme o número de meninos que saem da Fundação Casa e depois fazem algum delito, algum crime, e vão direto para o sistema prisional também. A Fundação Casa também não cumpre seu papel, infelizmente. Não. Vamos dar uma olhada em mais uma entrevista. O Osvaldo de Oliveira Santos Júnior, ele é professor de curso, do curso de Ciências Sociais e coordenador do núcleo Formação Cidadão da Universidade Metodista. Ele explica o que mudou na sociedade para que a maioria penal tenha conseguido espaço para ser votada, apresentando grande chance de aprovação. Dá uma olhada. O que mudou nos últimos tempos para que o tema da maioridade penal retornasse ao debate político e o debate na sociedade? Há dois aspectos, talvez, que sejam mais relevantes nessa discussão. O primeiro é que nós temos um Congresso renovado e que trouxe essa pauta nas últimas eleições, nos últimos debates eleitorais, essa discussão veio à tona. E um segundo elemento, também extremamente importante, é a questão da própria sociedade, que se torna uma sociedade cada vez mais imediatista, buscando a solução de problemas que são extremamente complexos de uma forma extremamente simples. Portanto, busca-se a redução da maioridade penal de uma forma a solucionar um problema complexo, que é o problema da violência. Então, esses dois elementos conjugados trazem esse debate de uma forma bastante intensa novamente à sociedade. Eu concordo com o professor, doutor Eduardo, que realmente a população quer uma resposta imediatista para essa questão da violência, porque já não aguenta mais conviver com isso no dia a dia. Eu acho que a sociedade, ela quer uma resposta imediatista para todas as questões do Brasil, entendeu? Não é só essa questão de segurança. A questão da insegurança não começou ontem, entendeu? Ou seja, o problema é... Eu acho que eu atribuo a responsabilidade do aumento da insegurança no país ao governo por falta de ações, né? De ações que eu estou dizendo, de ações de base, né? De ações de base. Eu estava falando do exame criminológico, por exemplo, para você ressocializar. Tem um estudo psicossocial, por exemplo, que a pessoa sai da cadeia e volta para o ambiente familiar. Você tem que estudar o ambiente familiar, você tem que acompanhar, você tem que fazer a reinserção dele no mercado de trabalho, ou seja, se você quer alguém que possa contribuir com a sociedade. Então, o grande problema é isso, ou seja, nós temos os sistemas todos falidos, nós temos ações ou leis sendo fabricadas, e fabricadas mesmo, interesses políticos e eleitoreiros. E aí, nós não temos solução, nós não temos as ferramentas para combater, nós não temos essas ferramentas, nós precisamos base, nós precisamos, na verdade, aumentar, nós precisamos ressocializar, nós precisamos melhorar as pessoas. Então, eu, por exemplo, não acredito que as pessoas melhorem. Eu acabei de falar para você que ninguém sai melhor do que entrou dentro do sistema carcerário, e não sai mesmo, né? Então, esse é o problema, ou seja, essa é a radiografia. Eu, para fechar, eu sempre digo, e venho falando, assim, constantemente, está na hora do Brasil tirar o cadáver de baixo do armário, ou seja, de dentro do armário, botar e fazer um exame de necrópsia, ver onde que acertou, onde que errou. Mais errou do que acertou. E, na verdade, os valores se inverteram, porque você tem que mais, você tem que diminuir a possibilidade de erro, e é o que a gente faz. Você tem que analisar a situação e falar assim, eu não posso errar, eu tenho que errar o menos possível. O problema é que, na verdade, está todo mundo errando. E ninguém está admitindo que está errando, né? Erra na votação, ou seja, então, é isso, é esse que é o problema. Está cada vez mais difícil encontrar quem assuma o erro, né, doutor Eduardo? Bom, vamos lá, eu acho que a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, eu acho que não, tenho certeza, afinal de contas, faltam algumas instâncias para aprovação dessa lei, então, a gente vai voltar a discutir esse assunto no programa. Agradeço, mais uma vez, doutor Eduardo Leite, que está sempre aqui levantando a gente para acordar o Brasil, para a gente falar sobre assuntos importantes mesmo. E também fica o convite para que você acesse o perfil do doutor Eduardo lá no Facebook, é facebook.com, doutor Eduardo Cesar Leite. É 500 Melhores Júnior, mas pode procurar Eduardo Cesar Leite que vai me encontrar, respondo todos os questionamentos, enfim. Obrigada mais uma vez, Mourinho. Tem que ser um amigo no Facebook. É o nosso amigo sempre. Obrigada, viu? Obrigado, viu? Uma ótima semana. Para você também, doutor Eduardo.